Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou o professor Álvaro Coutinho, da COP, do Programa de Engenharia Civil da COP. Novamente, gostaria de dizer que é um prazer enorme estar com vocês nessa comemoração dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, como disse antes, sou do Programa de Engenharia Civil da COP, onde também coordeno atualmente a área interdisciplinar de Engenharia e Ciência Computacional, e dirijo o núcleo avançado de computação de alto desempenho da COP. Bom, a motivação para a nossa palestra de hoje é o seguinte, a gente tem, a COP tem trabalhado muito na área de óleo e gás. Esse slide que vocês estão vendo aí, desse paper que está aqui à esquerda, que eu tirei aqui, ilustra mais ou menos como é a situação que a gente encontra sempre na área de óleo e gás. Aqui no canto superior a gente vê uma imagem círmica com os diferentes horizontes, e aqui esse desenho ilustra o que acontece, por exemplo, na Bacia de Santos, onde você tem uma região do pós-sal, formada pela deposição de sedimentos, que são chamados turbiditos, e a região do pós-sal, onde você vê os avaporitos do sal, onde você vê, por exemplo, a formação dos diápteos salinos. A gente tem um interesse em simular esses processos, que é a exploração de óleo e gás, eles desenvolvem esses processos que são todos muito complexos, envolvem múltiplas físicas e são incertos. Então, a simulação deles envolve processos muito complicados, computação de alto desempenho, e são muito intensivos não só em cálculos como em dados. E a gente tem como tendência a incorporação da quantificação de incerteza e as ferramentas da ciência de dados preditiva. Bom, o conteúdo, então, de hoje, eu vou discorrer um pouco do que é engenharia e ciência computacional, falar um pouquinho da computação de alto desempenho, do software para com engenharia e ciência computacional, dar um exemplo de multifísica, a simulação de corrente de turbiditos, e falar dos paradigmas emergentes, que são a ciência preditiva e quantificação de incerteza, a ciência de dados preditiva e aprendizado de máquina, e terminar com algumas conclusões e uma discussão. Bom, a engenharia e ciência computacional, aqui vocês estão vendo um diagrama, um gráfico, formado usando a ferramenta do Google chamado Enneagram Viewer. Eu fiz esse trabalho em 2014, no jornalzinho da Associação Internacional de Mecânica Computacional, o Enneagram Viewer é uma ferramenta do Google que permite você pesquisar palavras na base de dados de 8 milhões de livros do Google. Aqui a gente vê, eu fiz a pergunta, o que é ciência teórica, ciência experimental e ciência computacional, e aí você vê o número de referências. Claramente, a gente vê aqui com esse trend, com essa curva em verde da ciência computacional, que hoje a ciência computacional, junto da área da ciência teórica e da ciência experimental, formam, a ciência computacional é o que se diz, o terceiro pilar da ciência. Então a gente usa o computador para prever, através da simulação, prever e estudar comportamentos de coisas nas diferentes áreas da ciência e nas diferentes áreas da engenharia. E que então, um pouquinho de que são computadores de alto desempenho? Computadores de alto desempenho, ou supercomputadores, eles têm uma definição precisa. Neste livro aqui, de 98, você vê a definição corrente, que são os supercomputadores, são os computadores mais rápidos e de uso geral na computação científica em um determinado tempo. O primeiro deles está aqui, feito a válvula em 1941, pelo grande matemático inglês Alan Turing. Vocês podem ver o filme, lembrar do filme O Jogo da Imitação, ele fazia, essa máquina foi a válvula, que fazia uma operação de ponto flutuante por segundo para a criptografia. Hoje, como vocês podem ver através desse site, Top 500, é que lista os 500 maiores supercomputadores do mundo. O maior supercomputador do mundo hoje fica no Japão, nesse lugar aqui, no Reichen Center for Computational Science, e ele tem processadores ARMYs, ele tem 7.300.000 cores. E tem uma performance sustentada no teste, que é uma solução do sistema de equações lineares denso, em paralelo a AX igual a B, pela fatoração LU, de praticamente quase 0,4 hexaflop por segundo. Um hexaflop são 10 elevado a 18 operações de ponto flutuante por segundo. Essas máquinas enormes consomem uma quantidade de energia também imensa. Essa máquina requer 28 megawatts de potência. Como está, então, o Brasil? A lista de junho de 2020, essa lista é atualizada em junho, no Congresso Europeu de Supercomputação, e em novembro, no Congresso Americano de Supercomputação. O Brasil tem quatro entradas atualmente nesta máquina. A URGS, nos anos 90, teve a primeira, o supercomputador que fazia parte dessa lista, no Centro Nacional de Supercomputação. Atualmente, em junho de 2020, temos quatro máquinas, todas elas ligadas à área de óleo e gás, sendo que é duas delas na própria Petrobras, as duas maiores, uma no Laboratório Nacional de Computação Científica, que é uma máquina de uso geral, e outra no Senai Cimatec, que também trabalha para a Petrobras. A COPE já teve máquinas nesta lista, como eu vou comentar a seguida, mas atualmente a nossa máquina não está, não. Mas vocês vão ver isso nos slides a seguir. Aqui está a evolução das máquinas que a gente teve de computação de alto desempenho na COPE. Eu parei aqui em 2010, nós estamos em 2020, e a gente vai ver, eu vou comentar um pouquinho a evolução dessas máquinas. A primeira máquina, o NCP1, em 1988, tinha 640 megaflops e oito processadores. E essas máquinas foram evoluindo, e esse aqui foi o primeiro supercomputador feito no Brasil, foi feito na COPE. Aqui, já para 1998, etc., aqui em 1990, 90 e pouco, nós tínhamos um Cray, e a URGS tinha, nessa época, o maior supercomputador do Brasil, que era um Cray também. Mais para frente, um pouco, nós começamos os clusters de PCs, e aí compramos um cluster da Itautec, que era o primeiro fornecedor de supercomputador do Brasil. Fizemos várias atualizações nas nossas máquinas, e a máquina, hoje, que nós temos é o Lobo Carneiro. Eu estava esquecendo de dizer que essa máquina aqui, que foi inaugurada em 2012, 2013, que era o Galileu, ela foi também entre as 500 maiores máquinas do mundo, e foi a maior máquina da América Latina na sua época. Hoje, a máquina da COPE, chama-se Lobo Carneiro, em homenagem ao professor Lobo Carneiro da COPE, um dos fundadores do Programa de Engenharia Civil, e tem 253, nós, 6 mil cores, processadores Haswell. Talvez mais interessante do que a evolução das máquinas, seja a gente ver o que está se fazendo hoje. Aqui embaixo está a nossa nuvenzinha de palavras, onde vocês podem ver computacional, simulação, modelagem, física, etc. Nós temos hoje a UFRJ domina os nossos projetos, e os diferentes setores da UFRJ. Aqui é o Instituto de Marcos Moleque, não é a IBM. A gente tem aqui vários setores da UFRJ que estão usando aqui. Mas é interessante que, desde 2016, nós temos em torno de 300 usuários, já rodamos mais de 250 mil jobs, e temos 25 projetos diretamente relacionados à área de óleo em caixa. E temos algumas empresas também usando essa máquina. O mais interessante a gente dizer é a linha do tempo das aplicações. Ou seja, a dificuldade das aplicações que a gente faz, das simulações que a gente faz com essas máquinas, elas crescem com o aumento do poderio computacional. Nesta época aqui, vou voltar no final dos anos 80, começo dos anos 90, o grande desafio era fazer simulações das plataformas de campos. E nós tínhamos aqui, então, aqui vocês estão vendo uma plataforma de campos, elas já decompostas em subdomínios para fazer a simulação computacional. E a gente estava aqui atrás do comportamento estrutural não-linear nessas plataformas sobre ações de ondas. Os sistemas de equações não-lineares resolvidos naquela época eram a ordem de 10 elevado à quarta. Já um pouquinho mais adiante, nessa época daqui, houve um grande boost, um grande desenvolvimento na COP e na área de simulação de reservatórios. E aqui a gente já tinha, vocês estão vendo, por exemplo, a formação de dedilhamentos viscosos em meios porosos. Isso aqui, então, já era um sistema acoplado de leis de Darcy com o transporte da saturação dos fluidos. Os sistemas envolvidos já eram não-simétricos e eram a ordem de 10 elevado à quinta incógnita. Por essa época, por aqui, no Cray, no Cluster, a gente já estava fazendo análise paralela, da análise não-linear de tensões em bacias sedimentares, um problema elastoplástico, vocês estão vendo as falhas aqui, já envolvendo sistemas de equações não-lineares elastoplásticas da ordem de 10, de 1 milhão de equações. Já por volta de 2009, 2010, no Sun, na máquina Galileu, a gente está vendo aqui a simulação já de diápteos salinos num problema acoplado, escoamento, os navios escoados, escoamento viscoso, os navios estocos com temperatura, com sistemas de equações acoplados da ordem de 10 milhões de incógnitas. Então, você vê que uma capacidade maior, uma capacidade de processamento maior sempre nos dá a ideia de você fazer aplicações cada vez mais complexas. Aqui já está tipicamente envolvendo diferentes físicas, transferência de calor e escoamento viscoso. Hoje, o que está se fazendo hoje? Todas essas aplicações em torno do nosso grupo na COP e no Programa de Engenharia Civil. Hoje, a gente está fazendo simulações de correntes de turbiditos com elementos finitos usando o método variacional multiscala com malhas correntes, simulações correntes na ordem de 30 milhões de elementos finitos. Eu vou falar um pouco mais disso aqui. Com cooperação com a Ecole Centrale, que é uma propagação de ondas em meio heterogêneos. Aqui usamos computadores na França, na ordem de sete, com malhas geradas com octree, com 75 bilhões de elementos finitos, espectrais. Aqui, esse exemplo interessante é a interação fluoroestrutura de um navio, um navio como corpo rígido sujeito à ação de ondas. Isso aqui é um ensaio feito no tanque aciônico da COP e a sua simulação. Você vê que há uma boa concordância entre a simulação computacional e o próprio experimento. E coisas como vibrações induzidas por vórtices em determinados risers, que são as tubulações que elevam o óleo do fundo do mar para os reservatórios na plataforma. Aqui, usando o nosso software de CFD, com números de Reynolds nessa interação fluoroestrutura no escoamento da ordem de 10 mil. Ou seja, um problema com o turbulento, como a gente pode ver aqui, a formação das estruturas vorticais nesse cartoon. Estamos fazendo também simulação de corrente de turbiditos através de problemas de águas rasas, simulação de formação de padrões em copolímetros, copolímetros é um problema de nanotecnologia, usando campos de fase, a simulação das equações de Kahn-Hiller, de ser um operador de quarta ordem, fazendo muito de quantificação de incerteza no imaginamento símbolo para Petrobras, e bolhas, vários problemas de bolhas. Isso aqui é uma gota d'água caindo numa superfície líquida. A gente faz isso com refinamento local de malha no lobo carneiro. Todas essas coisas são feitas atualmente pelo nosso grupo. Infelizmente, eu não vou ter tempo de falar sobre todas elas e vou escolher algumas para ilustrar alguns dos nossos pontos aqui. Bom, de qualquer maneira, o software que a gente usa nessas simulações de ciência e engenharia computacional, ele traduz modelos matemáticos complexos e ferramentas preditivas. Eles são codificados, usualmente, em Fortran, CC++, Python, Java, na verdade, na verdade mesmo, uma combinação de todas essas linguagens. De maneira geral, as coisas mais intensivas em operações de ponto flutuante, de operações aritméticas de ponto flutuante, são decodificadas em Fortran, C e C++. E é todas as coisas que envolvem interação com o usuário nas outras linguagens. Na maioria das vezes, a gente invoca outros componentes, outros arcabouços de CSE e bibliotecas, e vários componentes são chamados que provêm suporte aqui. A disquetização de as equações diferenciais, como a gente usa a LibMesh, mas alguns trabalhos com Fenix, etc. A geração de malha, o software mais comum que a gente usa para gerar malha hoje é o GMS, que é um software livre. E os solucionadores de equações lineares, os blocos fundamentais da parte de solução e álgebra linear em paralela, como Petsk, Lapec, Slap-C para altos valores, etc. E para visualização, o software comum que a gente usa é o Paraview, mas existe o Visite, ou como a gente vai comentar a seguida, a chamada visualização in situ, ou para gerenciamento na entrada e saída. É interessante observar que vários desses softwares permitem que a gente modifique alguns parâmetros em tempo de execução. Por que isso é importante? Uma simulação de um computador de alto desempenho, ela demora, ela demora a começar, ela fica na fila por um bom tempo, e a gente não quer perder a oportunidade quando ela estiver executando. Então, muitas vezes, a gente usa ferramentas, algumas ferramentas, monitorando o resíduo, gera alguma visualização intermediária, etc., para saber se a simulação está indo bem, e a gente pode, então, na maioria das vezes, trocar um parâmetro. Troca uma tolerância não linear, muda um pouco o ponto de vista de visualização, etc. Na maioria das vezes, você tem que inspecionar algumas saídas para tomar essas decisões, mas a gente vai ver que com a ajuda da ciência da computação, a gente consegue fazer isso em tempo de execução. Como é que, então, é um workflow desses, simplificado, de simulação computacional? A gente tem um pré-processamento e a geração da malha, onde a gente seleciona vários parâmetros, o passo de tempo, as tolerâncias, os tipos de solvers, se a gente vai fazer refinamento local de malha, os parâmetros do refinamento local de malha, etc. E a gente começa, então, a parte de marcha temporal. Enquanto o tempo estiver avançando dentro do seu limite, o tempo máximo, você faz, você monta e resolve o seu sistema de equações não lineares, você, em seguida, adapta a malha, refina ou desrefina a malha, ou aumenta ou diminui o passo de tempo, atualiza a solução, se for necessário, você copia os dados para o disco, e avança o tempo e continua. No final, normalmente, você pós-processa essas soluções todas, o que está no disco, para visualizar os filmes e extrair as quantidades de interesse do seu cálculo. É importante a gente perceber que a maioria do tempo computacional está no passo A, onde a gente gasta a maior parte do tempo é no passo A, na você montar e, principalmente, resolver o seu sistema de equação não linear. O passo B é super importante, você vai ter o refinamento de malha, ou o refinamento do passo de tempo, que vai garantir a precisão da sua solução. O passo D, que muitas vezes a gente não leva em conta, mas no supercomputador é super importante, você tem as operações de entrada e saída para o disco, que vão permitir você pós-processar a sua solução. É importante a gente observar aqui que a complexidade computacional ótima dessa simulação, desse workflow, é o número de equações elevado a 4 terços. Por que isso? Vamos supor que a gente tenha N incógnitas, certo? Na direção X, N incógnitas na direção Y, N incógnitas na direção Z. Então, a gente teria N³ incógnitas, isso normalmente é associado ao número de equações, NEC. Supondo que, se a gente resolva isso com complexidade ótima, existem solucionadores que, em princípio, podem resolver o sistema de equações não lineares com complexidade ótima, é muito difícil de se obter isso na prática, mas o que eu quero dizer com complexidade ótima é o seguinte, o tempo, se aumentar N, o número de equações, o tempo de CPU aumenta de maneira proporcional ao número de equações. Isso é muito difícil de se obter na prática, na maioria das vezes a gente tem uma potência disso. Se a gente for resolver com fatoração LU, isso aqui, essa potência é N³. Se a gente for resolver com um método iterativo com bom pré-condicionamento, essa é N¹.1.2. Se a gente for resolver isso com um método multigrid, em princípio, a complexidade é ótima, ou seja, o tempo de CPU aumenta linearmente com um aumento do número de incógnitas. porém, se a gente for usar uma marcha temporal implícita, no tempo, onde a gente pode ter, onde o passo de tempo é limitado não pela estabilidade, mas simplesmente pela precisão, a gente pode imaginar que o número de passos que você dê seja proporcional também mais ou menos ao meu número de incógnitas, então você vai ter mais um N elevado a 1 terço e fica esse N elevado a número de equações elevado a 4 terços como está aqui. Significa que a única maneira de você diminuir, aumentar, vamos dizer assim, diminuir a complexidade computacional é diminuindo o número de equações e o número de passos de tempos, ou seja, através do refinamento adaptativo da malha e do tempo. É importante a gente ter em mente. Isso aqui é simplificado quando a gente tem múltiplas físicas, você pode fazer isso aqui de forma monolítica para todas as físicas ou fazer iterando em cada uma das físicas com diversos esquemas. Um exemplo que a gente tem aqui de um exemplo multifísica é a simulação como eu mostrei lá anteriormente do diáptero salino com refinamento local de malha onde a interface entre o sal e o overburden que está aqui, o sobrepeso que está em cima do sal, na movimentação do sal, está representado em vermelho e aqui o sal você vê então por gradiente de temperatura a formação nessas camadas de sal e a gente está então seguindo a interface entre os dois fluidos com refinamento local de malha usando uma formulação totalmente aloeiriana com dois materiais o sal e o sobrepeso em cima dele com as equações na vez torques para os dois materiais e um modelo de campos de fase baseado no funcional de Allan Kahn para fazer a dinâmica das interfaces. Com isso aqui o refinamento local de malha você então persegue a interface e obtém uma representação muito bem feita da interface entre os dois materiais. Então com isso a gente tem uma resolução aqui somente onde você tem uma região de interesse. Bom, continuando a gente usa nos nossos simulações praticamente dois softwares um software da casa que é o Edge CFD que é um solucionador paralelo de propósito geral que usa estrutura de dados baseada em aresta e que fornece suporte para paralelismo híbrido ou seja troca de mensagens ou PMP ou ambos. Ele é baseado em métodos e elementos finitos usa diferentes formulações para escoamento incompressível e compressível e ele possui controle de passo de tempo automático um solucionador de Newton exato desativação dinâmica vários tipos de ordenamento das incógnitas para você diminuir os efeitos de cache a gente pode multiplicar as malhas em paralelos e suporta várias físicas acopladas ou não escoamentos incompressíveis e compressíveis interação fluido de estrutura com corpos rígidos ou não num arcabouço oileriano labrangiano arbitrário problema de superfície lívido de escoamento multifásico e está acoplado também com o método das partículas esse paper que está aqui embaixo em cima da minha cara como vocês podem ver aqui quem precisar me manda uma mensagem depois que eu mando o paper descreve o status do software hoje em 2020 nós também usamos muito um arcabouço para a análise de elementos finitos durante muitos anos eu colaborei com o atual Oden Institute na Universidade de Texas em Austin e nessa época nos anos 90 começou a ser desenvolvido lá esse framework para análise de elementos finitos chamado LibMesh que é aberto que propõe prover suporte nativo e em paralelo para o refinamento local de malha e interfaceia com várias bibliotecas tem diferentes aplicações os desenvolvimentos aqui foram começando por exemplo o artigo foi publicado em 2006 os desenvolvimentos começaram por volta de 2003 e 2004 a gente vai ver aplicações dessas duas coisas no restante da nossa palestra bom como paradigma de problema multifísica para a gente falar um pouquinho de como essas coisas eu escolhi apresentar para vocês a simulação de corrente de turbiditos o que são isso? corrente de turbiditos como vocês viram na motivação elas formam elas carregam sedimentos por até mesmo centenas de quilômetros aqui nesse slide vocês estão vendo a reconstrução publicada na Nature em 2018 de um evento localizado aqui na costa leste do Canadá onde os sedimentos foram carregados para mais de 100 quilômetros esse foi um evento em 1929 então carregam-se de sedimentos e esses sedimentos se carregaram matéria orgânica eles vão formar no futuro através de milhões de anos depois petróleo e aqui no lado direito são simulações que a gente fez para a Petrobras em 2017 onde você pode ver que essas nossas simulações produzem feições muito parecidas com as de reconstrução desses eventos de turbiditos publicados na Nature por que isso é importante na indústria de petróleo porque se você estiver furando aqui certo uma das e você faz uma sísmica você consegue ver o que está aqui por outro lado como você furar e fazer campanha sísmica é muito caro talvez a gente possa explicar que outras regiões por exemplo essa região aqui tiveram a mesma formação então a gente pode contribuir para eventualmente ajudar o pessoal da exploração a decidir se vai furar ou não ou se essas áreas tem potencial de conter o mesmo hidrocarboneto que estavam colocados nessas outras regiões de cá então portanto a simulação desse processo de simulação de deposição de corrente de sedimentos via corrente de turbidez é muito importante para a área de óleo e gás e a gente tem vários reservatórios no Brasil que são formados dessa forma quais são então os desafios para a gente resolver isso bom o primeiro deles é turbulência na natureza você tem números de Reynolds que na ordem de 10 elevado a 9 isso é muito alto a gente tem diferentes classes granulométricas ou seja a gente está tratando um escoamento multifase onde de forma geral a gente admite para simplificar que a hipótese multicinética é válida a gente tem que tratar na simulação de processos deposicionais o processo zeroso a mais ou seja transferência de massa entre o leito e o escoamento com o sedimento suspenso e além disso isso leva até a você ter mudanças de fundo onde a gente trata com isso com a formulação lagrangiana e oleriana arbitrária como a gente usa a interação florestrutura e a gente tem diferentes regimes de escoamento quando você tem por exemplo a concentração de sedimentos um pouquinho alta ou moderadamente alta o escoamento exibe comportamento não newtoniano ou seja a viscosidade do escoamento é dependente da concentração dos sedimentos aqui a gente tem por exemplo esse cartoon ilustra como é que é o processo de simulação de corrente de turbiditos você por exemplo tem nessa parte aqui o software de elementos finitos acoplado onde a gente tem aqui você começa com a malha inicialização a que avança no tempo você então pergunta se você pode intervir na simulação se for o caso a gente vai comentar isso você vai resolve o escoamento a gente usa a formulação variacional multiscala de elementos finitos para isso se convergiu você resolve o transporte de sedimentos para as várias classes peranolamétricas também uma formulação variacional multiscala de elementos finitos se a gente tiver que fazer refinamento adaptativo de malha a gente refina e atualiza as malhas calcula a deposição e se for o caso você faz a movimentação da malha corrente usando a formulação lagrangiana ou heleriana arbitrária aqui a gente tem então para anotar para a gente conseguir fazer análise dos dados em tempo real quais são os tipos de elementos finitos quais são as coordenadas etc coisas que ao longo do tempo do nosso solucionador não linear onde é quais são as tolerâncias que a gente está usando qual é o resíduo da simulação e para a gente conseguir perceber se a simulação está convergindo bem nas parcelas de refinamento adaptativo como é que fica a tolerância global os estimadores de erro as frações de erro etc isso tudo é alimentado num banco de dados que a gente chama banco de dados de proveniência que permite que você olhe isso em tempo real e retorne para a simulação se você for necessário mudar alguma dessas coisas você pode então adaptar o passo de tempo também ou usando uma ferramenta que chama-se para view catalyst você faz a extração de dados e gera uma visualização um snapshot da sua solução um PNG online sem ter que fazer a escrita dos dados de saída no disco então é um processo muito sofisticado como é que isso funciona a gente tem vários experimentos aqui feitos no Loco Carneiro essas são as características do Loco Carneiro aqui a gente é tudo otimizado com várias otimizações o solver foi rodado com MPI com message pass interface é paralelo o solver ele é linkado com o para view catalyst para fazer off screen rendering ele é linkado com a ferramenta de análise de dados e a gente então tem os nós do Loco Carneiro eles rodam os simuladores seja pelo libmesh ou edgecfd e o para view catalyst e a gente tem um nó dedicado para o gerenciamento da análise que inclui um banco de dados onde a gente pode anotar as coisas da análise do analisador de dados que chama CDF Analyzer e como é que isso funciona bom a gente tem aqui uma rodada com 480 cores isso é um tanque isso aqui é um lugar real não me perguntem aonde é que eu não posso dizer isso aqui é um lugar real no Brasil uma batimetria onde você está vindo aqui uma injeção de sedimentos a um determinado tempo a gente começou com uma malha não estruturada fixa de 7,6 milhões de tetraedros reino de 2000 a gente rodou com uma granulometria apenas esse teste com a velocidade de queda dessa ordem aqui são as condições de contorno e isso aqui está nesse paper do nosso grupo nesse cartão aqui você vê um snapshot da sedimentação gerado pela ferramenta em situ e a gente pode observar nessa tabela que realmente a solução das equações na V-Stokes domina como deve ser o solucionador dos sedimentos perdão tem um erro um N sobrando aqui a mais a solucionação dos sedimentos vem em seguida mas você vê que a extração de dados e a visualização em situ praticamente não custam nada e com isso a gente vê por exemplo que os dados armazenados em disco são apenas 23 GB e esse negócio então é um percentual muito baixo porque a gente usa essa ferramenta de visualização em situ acoplada com a simulação computacional bom isso posto ilustra bem as dificuldades de você fazer uma simulação complexa multifísica e aí a gente vai para novos desafios a gente vai agora tentar fazer a quantificação de incerteza e usar os paradigmas da ciência preditiva o que é a definição da ciência preditiva essa ciência eu essa definição perdão eu tirei desse artigo aqui do orden babusca e faguinho a ciência preditiva é a disciplina científica que diz respeito a essa presibilidade de modelos matemáticos e computacionais de eventos físicos ou feitos pelo homem na presença de incerteza ela incorpora os processos de seleção dos modelos calibração validação verificação e o seu uso de tentar prever o que vai acontecer com essas simulações com uma incerteza quantificada o que é isso por exemplo nesse caso de deposição de sedimentos nesse tanque nós fizemos um estudo que está aqui nesse artigo aqui onde a gente dava aos analistas da Petrobras qual era a área para diferentes granulometrias desses depósitos qual era a área de deposição e mais ou menos o intervalo de incerteza que a gente tinha a gente fuzia isso através de estratégias não intrusivas de quantificação de incerteza porque não precisava recodificar o solver que já é complicado o suficiente devido a colocação a gente estava interessado em saber qual era a incerteza das condições iniciais então você tinha uma dimensão estocástica baixa a gente podia usar o paradigma da colocação estocástica a gente tinha uma paralelização de dois níveis então a gente tinha de dois níveis porque cada amostra que a gente rodava no processo de colocação estocástica era uma simulação paralela como a gente viu em discussão anterior e elas todas eram rodadas em paralelo no nosso cluster então a gente fazia com isso mais do que isso a gente fazia uma adaptatividade no espaço estocástico e a gente computava só as pós-procentagem para calcular as estatísticas e os detalhes então estão nesses dois papers a parte de ciência da computação e a parte de engenharia e simulação de escoamentos particulados por exemplo uma outra questão também é a chamada discrepância de modelos em muitas relações de fechamento ou equações de estado ou relações constitutivas por exemplo a gente não sabe direito elas são todas fenomenológicas então aqui por exemplo para sedimentos moderadamente pesados sedimentos mais um pouquinho pesados a viscosidade da mistura ela depende da concentração e vários estudos experimentais ao longo de um século de 1906 por exemplo 100 anos 2006 propuseram várias relações de fechamento para diferentes situações então a gente se vê sempre na prática e a maioria das vezes foram feitos em experimentos do laboratório que nada tem a ver com as situações que a gente encontra na natureza ou em experimentos do laboratório como é no caso aqui nós olhamos isso do ponto de vista estocástico fazendo o que a gente chama de discrebrança de modelos é fácil observar que uma grande gama desses modelos todos esses que estão aqui podem ser parametrizados com essa relação funcional aqui todos esses que estão nessa faixa cinza e a gente então considera essa parametrização uma parametrização estocástica e usa um método da colocação estocástica para fazer a quantificação de incerteza para frente isso aqui é a viscosidade da mistura e a gente usou 257 amostras com o método de colocação estocástico também e a gente observa então aqui a variação da deposição dos sedimentos no canal aqui em vermelho está a média aqui a variação para todas essas faixas aqui então a gente consegue prever para o analista a incerteza que ele tem nas próprias relações constitutivas do seu material isso está bem dentro do quadro da ciência preditiva com quantificação de incerteza um outro ponto importante que está cada vez mais importante é o que a gente chama de ciência de dados preditiva ela nada mais é para ser entendida com a convergência da ciência de dados com o que a gente vem falando até agora que é engenharia e ciência computacional com a sua quantificação de certeza esse olhar múltiplo é que se entende por ciência de dados preditiva ela é fundamental para aplicações com consequências vamos dizer assim muito importantes tomada de decisão muito importante como a gente vê na geofísica fura ou não fura sua decisão da ordem de centenas de milhões de dólares vários problemas de engenharia a barragem vai a barragem está em estádio ou não está ou medicina a gente vai fazer essa intervenção cirúrgica onde a maioria das vezes você usar simplesmente o enfoque para decisão baseada em aprendizado de máquina a gente não tem dados suficientes para usar aprendizado de máquina com confiança existem vários atores nessa arena nova aqui os principais estão aqui Karen Wilcox William Rose nos Estados Unidos Steve Brunton também nos Estados Unidos e o Gianluigi Rosa na Itália são nomes importantes nessa área quais são então os ingredientes os desafios da ciência preditiva os desafios são aplicações com alta consequência elas são sempre caracterizadas como a gente viu com uma dinâmica multifísica em multiscala e complexa e a gente tem muitos parâmetros com alta dimensionalidade só você poder imaginar por exemplo num problema de um campo de permeabilidade ou os modos de elasticidade da terra numa propagação de onda a dimensionalidade daí seria de toda a sua descreditação seja muito grande e meus dados por exemplo são na maioria das vezes espaços e vários e muito caros de serem adquiridos ou seja você fazer uma campanha sísmica no mar é um negócio caríssimo para adquirir dados e você tem que fazer isso com uma certa parcimônio e você tem que ter como a gente viu aí a quantificação de incerteza e predições certificadas que devem ir além do conjunto de treinamento que você usou quais são os ingredientes disso bom um modelo baseado na física lei de conservação ou seja porção de massa momento energia as espécies etc um método de projeção para definir um modelo de baixa dimensionalidade uma transformação de variáveis que expõem estruturas nesse modelo e um aprendizado não intrusivo nesse determinado modelo a gente está falando disso com uma determinada vamos dizer assim nomenclatura moderna mas é importante observar aqui para os engenheiros civis que esse esquema de definir uma projeção num modelo de baixa dimensionalidade para a área de estruturas é conhecida há muito tempo isso aqui é chamada redução modal só que a gente está falando disso aqui num contexto completamente genérico de leis de conservação conservação de massa momento energia etc geral onde você não tem as propriedades por exemplo do operador ser alto adjunto simétrico etc que permite e facilita muito as projeções nesse caso no caso de estruturas por exemplo como é isso a gente tem por exemplo então o meu sistema dinâmico está aqui a dimensão dele você tem um sistema dinâmico que é a variação temporal o meu sistema não linear a fonte eu vou escrever ele com a transformação de coordenadas que você então vai obter isso aqui a solução é minutos horas dias você vai achar uma aproximação para isso no qual você reduz dramaticamente a dimensionalidade essa solução vai se dar em tempos de segundos minutos então a gente vai resolver um modelo de equações diferenciais para gerar por exemplo os dados de treinamento através de snapshots da solução arrumar descrever a estrutura ou seja gerar uma base dimensional uma base desse espaço dos snapshots de baixa dimensão e fazer o treinamento que é projetar a equação diferencial parcial nesse espaço de dimensão mais baixa muito mais baixa um exemplo que eu tenho aqui é a corrente gravitacional que é um tipo de turbiditos você tem aqui então a formação dos vórtices de Kelvin Helmholtz desse negócio de turbulência você escreve então aqui os snapshots calcula a decomposição de valores singulares monta uma base calcula então a projeção via um progêmero de minimização e aqui você consegue a gente mostra aqui com 50 vetores nessa base aqui para todos os snapshots você representa 0,99% da solução e as soluções são indistinguíveis a olho nu inclusive a posição dos vórtices que é uma coisa muito difícil nós estamos falando aqui de um problema acoplado de escoamento turbulento com deposição de sedimentos resolvido em paralelo com centenas de milhares de grau de liberdade e aqui a gente reduzindo para 50 graus de liberdade apenas isso aqui foi feito no Fênix num pai e vai ser apresentado no Silance esse ano por um dos meus alunos do doutorado então qual é a conexão entre essa ideia de redução de modelos e machine learning bom a redução de modelos é uma técnica para você reduzir a complexidade computacional de modelos matemáticos na simulação numérica o aprendizado de máquina é um campo da ciência de computação que usa as técnicas estatísticas para dar a sistemas computacionais a habilidade de aprender com os dados sem estar isso explicitamente programado a redução de modelos cresceu através da nossa comunidade de engenharia e ciência computacional com o foco de reduzir a alta dimensional de modelos que surgem na modelagem física por outro lado o aprendizado de máquina cresceu da área de ciência na computação com o foco de criar também modelos de baixa dimensionalidade através de workflows de caixa preta onde você não conhece nada sobre seus dados a gente vê que atualmente essas duas coisas estão se tornando indissociáveis por outro lado a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas ferramentas de aprendizado de máquina eles são aproximadores universais tem um sucesso enorme de mineração de dados reconhecimento de imagem você vê o facebook etc onde você tem milhões e milhões de dados isso não é o caso nas aplicações científicas e em aplicações de engenharia a gente tem que perceber que os aprendizados de máquina acham as melhores soluções minimizando alguma norma entre um input e um output entre a entrada e a saída e por outro consequentemente esse processo de minimização pode ficar preso num sistema de mínimo então por isso que a gente prefere algoritmos estocásticos como o de decida estocástica a machine learning ela pode não conhecer sobre o problema nada sobre o problema que está sendo resolvido então ela pode vamos dizer assim resolver esse problema de minimização mas chegar a soluções não físicas soluções que violem as leis de conservação e a gente então tem que informar os aprendizados de máquina tem que conhecer a física isso pode ser feito adicionando restrições à formulação do problema como um todo esses tópicos estão aqui muito bem explicados nesse artigo a gente faz isso através de uma das maneiras de fazer a chamada de redes neurais informadas para a física aqui está um trabalho recente do nosso grupo aqui para a equação de convecção de fusão e elas foram propostas em 2019 você tem aqui uma rede neural de entrada onde você tem por exemplo o x e o t e a sua saída você minimiza a sua função e você está aqui então na sua função você informa qual é a forma da minha equação diferencial e o seu resíduo os seus parâmetros e a primeira parte você vai otimizar o erro e aqui você vai otimizar a satisfação das condições de contorno aqui você tem uma solução de elementos finitos para um problema de convecção de fusão e esse procedimento aqui explica em quatro passos que eu não vou ter tempo de explicar com calma como é que você faz essa solução então isso aqui é a solução de elementos finitos para um problema com mais de fusão e um problema com menos de fusão e você vê que está a rede neural com essas com essa função de ativação e com esse problema de minimização duas redes neurais diferentes elas podem duas pins físicas em forma de neural network elas vamos dizer assim elas fornecem aproximações muito semelhantes ao método de elementos finitos é importante observar que uma vez treinadas você obtém para qualquer valor dentro da previsão do conjunto do treinamento você pode jogar fora e ficar só com a rede e você obtém os novos valores para outros parâmetros quase que imediatamente a gente obtém isso também para problemas diretos e inversos a equação de Econal é essa equação não linear aqui complicada ela é usada em imaginamento sísmico e em tomografia na área de saúde esse aqui é um problema que tem uma solução analítica você tem a solução aqui a equação de Econal ela te dá a distância então aqui você tem dois pontos fontes então você tem aqui a equação a distância dado um campo na realidade na verdade o tempo de trânsito dado um campo de velocidade da onda e você então você pode prever para essa equação dados dois pontos aqui a rede neural consegue aprender qual é a solução com uma boa taxa um R2 um score R2 quase 100% e ela consegue resolver também o problema inverso dada algumas medições aqui dentro qual é o campo de velocidade que originou isso com um pouco menos de precisão mas a gente consegue resolver com facilidade o problema inverso bom para terminar a nossa discussão a gente vê aqui que uma simulação de alta fidelidade de processos naturais ou processos de engenharia é muito desafiadora ela envolve sempre multifísica malhas de elementos finitos muito grandes e consequentemente um enorme custo computacional uma quantidade de dados enorme e você tem a ambição de reproduzir processos de engenharia ou processos científicos processos que a gente observa na natureza a gente aprendeu aqui que as novas máquinas abrem sempre novas possibilidades de simulação o que vai acontecer quando a gente tiver máquinas que fazem 10 elevado a 18 operações de ponto flutuante por segundo certamente a gente vai usá-las para tratar esses novos paradigmas quantificação de incerteza onde você tem muita estatística esses paradigmas da ciência de dados preditivas e aprendizado de máquinas onde você vai ter que combinar a formação de modelos de baixa dimensionalidade mas feito muitas vezes para treinamento ou seja a gente tem que agora trabalhar nesses dois campos a ciência de engenharia computacional e a ciência de engenharia de dados porém a gente observa que as máquinas e as aplicações estão ficando cada vez mais complexas como que a gente gerencia isso tudo a gente tem que ter ferramentas que você permita você gerenciar o sistema computacional o armazenamento a rede a visualização e integrá-las todas como é que a gente vai integrar nesse processo qual é o papel do aprendizado de máquina como ele vai ser integrado junto dos solucionadores clássicos que a gente vê na engenharia através de você informar as ferramentas de machine learning dos processos físicos e além disso como é que a gente vai tratar essa quantidade enorme de dados que a gente gera nas simulações esses são os novos desafios para mim e nada para o pessoal que está assistindo aí porque a pós-gradação da engenharia da URBS ela é um dos maiores um dos lugares mais importantes do Brasil eu tive vários alunos como a gente vai ver aqui daí várias pessoas do meu grupo vieram da URBS e a gente colabora sempre e vocês podem ter certeza que vocês têm um dos lugares mais importantes no Brasil na área de engenharia civil para finalizar eu gostaria de agradecer aos meus colegas da Copa que trabalham comigo José Alves Renata Elias Luiz Landau na engenharia civil é Fernando Rochinha na engenharia mecânica na ciência da computação Marta Matoso Adriano Cortes Guilherme Travassos e os nossos colaboradores internacionais o professor Regis que está aqui escondidinho que está aqui escondidinho que foi atorado comigo e outros que passaram por aqui que não estão listados aqui infelizmente mas vários dos nossos alunos ah Malu Grave que está aqui que se formou na URBS também não poderia deixar de falar os nossos patrocinadores Agência Nacional do Petróleo Petrobras Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação através da CAPES mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui com vocês estou pronto para resolver responder quaisquer perguntas que vocês estiverem muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e bom fiquem em paz